E o capítulo de Fracassatona de hoje é sobre Liga da Justiça 2 de Zack Snyder. Como é que ia ser e por que não foi? Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! De volta no Fracassatona e o episódio de hoje é Liga da Justiça 2 de Zack Snyder. Tivemos mais informações, mais ainda. Porque a história do Zack Snyder é uma história de fracasso, de sucesso, de outro fracasso, de outro sucesso. A gente não sabe onde para o fracasso, onde começa o sucesso. Porque o cara, ele pega o Homem de Aço pra fazer com o Ray Kevam. Porque o Nolan não quis continuar fazendo filme de super-herói. Ele tinha feito a trilogia do Camargo das Trevas. Falou, ah não, larguei mão, conheço um menino aí muito bom, eu produzo e ele dirige, beleza? O pessoal da Warner falou, beleza. E aí chegou o Zack Snyder, opa, tudo bem. Pegou o Homem de Aço, mandou o Homem de Aço lá, não colou. O pessoal da Warner tava esperando um bilhãozão, igual... Pô, se o Batman faz bilhão, o Superman vai fazer dois bilhões. Não deu. Aí no Batman vs Superman já começaram a ficar meio doido, né? Pô, temos que dar um jeito. Traz o Batman então. O Batman junto com o Superman vai dar bilhão. Não deu. E aí começou aquele efeito em cadeia, que afetou o Esquadrão Suicida, que afetou o Liga da Justiça e antecipou algumas coisas e tudo foi pro Vinagre, aos poucos, e foi aquela doideira. E depois o Zack Snyder consegue fazer o seu Liga da Justiça como ele tinha planejado, pelo menos como ele dizia que tinha sido planejado, e abrindo, né, aquela possibilidade pro futuro. Pro Liga da Justiça 2. Quando o Zack Snyder fala, reúna a armada. Vamos fazer da maneira antiga. Nunca reuniu essa armada. A maneira antiga nunca veio. E acabou. E a gente nunca vai saber exatamente o que acontece. A gente teve uns desenhos, umas ideias, o Zack Snyder falou um pouco sobre o que ele pretendia fazer. E era uma trilogia. Tinha Liga da Justiça 2 e 3. E terminava na 3. Inclusive, o Batman morria na 3. O que levantou muita questão. Falei, pô, depois do Liga da Justiça 3 acontece o quê? Como é que você faz um universo compartilhado a DC sem Batman? Ou no mundo onde o Robin morreu. Ninguém pode substituir o Batman. Como é que vai ser isso? Mal sabia a gente, nessa época, que o Tony Stark, o Homem de Ferro, também morreria no final de Vingadores Ultimados. E o Capitão América também sairia de cena no final de Vingadores Ultimados. Então a Marvel também perdeu os principais personagens. Mas, porra, perder o Batman, né? Perder o Batman não dá. Como faria isso, Zack Snyder? Como seria essa história, Zack Snyder? Aí o Jay Oliva, agora recentemente, que é um cara que faz sketches, faz desenhos conceituais, ajuda a fazer as ideias do diretor serem transformadas em algo mais tangível. E o Jay Oliva, que de vez em quando ele fala algumas coisas e diz o que eles estavam planejando, ele soltou essa. Ele diz que Liga da Justiça 2, a continuação do Snyder Cut, a continuação de Zack Snyder, Just League, teria não só Darkseid, mas também o Flash Reverso. Flash Reverso estaria em Liga da Justiça 2. Trazendo um conceito completamente diferente. Porque não só a corrida pela equação antivida que o Darkseid queria, né? E tinha toda aquela história envolvendo Superman, vai pra Apócolis, aí vira Superman do mal, aí volta, não sei o que, e o Batman junta, não sei o que, e aquele futuro do Batman, metistópico, aquilo tudo ali misturado com o Flash Reverso. Que ia estar em algum lugar. E que ia ter uma participação. Mas por quê? Qual seria a participação do Flash Reverso nessa maluquice toda? Ele abriria uma possibilidade para um Flash Point no final de Liga da Justiça 3. Seria o Flash Point do Zack Snyder. O Flash Point que iria rebutar o universo DC. Então não importava se o Batman morria, Superman morria, se Lois Lane tinha filha com o Batman, que o cacete a quatro... Não importa, porque tudo ia rebutar depois. Porque teríamos uma história paralela envolvendo o Flash Reverso e o Flash. E o Flash seria um personagem muito importante na conclusão dessa saga. O Flash do Ezra Miller estava com uma responsabilidade monstruosa de mudar o jogo no fim. Ninguém podia prever o que ia acontecer, né? Naquela época, o Flash do Ezra Miller era a resposta da DC para o Homem-Aranha. Tá certo, o Flash é muito popular, as crianças conhecem o Flash. Mas não chega a ser o Homem-Aranha, né? Tinha que trabalhar muito esse personagem, o Ezra Miller tinha que colaborar também bastante. Enfim, isso que o Dioliva fala de ter um Flash Reverso não consta em nenhuma das anotações do Zack Snyder. Deve ter sido uma ideia que ficou ali no início e que talvez fosse desenvolvida ou talvez não em Flash 2 e aí cruzando pra cá, cruzando pra lá. Não dá pra saber, esses filmes não foram feitos, não existe um roteiro oficial, não existe nada. São só ideias que vão e voltam e a gente fica imaginando como seria. Não dá pra dizer que era assim, então ficar falando nossa, vai ser assim. Não dá pra falar assim, desse jeito. Mas é curioso ver que o Zack Snyder deixou uma porta aberta. No fim da trilogia do seu Liga da Justiça, ela não fechava e deixava ele de mãos atadas. Ah, agora não posso fazer mais nada porque a história acabou. Não. Ele já tava planejando uma saída pela tangente via Flash, que é a preferida também nos quadrinhos, né? Crise em Fintas Terras, Flashpoint, sempre tem o Flash lá. Via Flash, ele ia reiniciar tudo e começar tudo de novo. Talvez até com outros diretores, com outros produtores, aí entregava na mão da Wara e vai daí vocês. E ele ia fechar o trabalho dele com uma continuidade. Coisa que o Flash, o filme Flash não conseguiu fazer, né? Por mais que o James Gunn fale, nossa, Flash vai ser a chave para o novo DCU. Porra nenhuma. Porra nenhuma. O que aconteceu em Flash lá, se não tivesse acontecido da hora mesmo. Como é que explica que o... Simplesmente falou, não, existem várias terras. Nossa, obrigado, Flash. Obrigado por informar. Valeu. Tô muito satisfeito com a sua ajuda. Agora volta lá para o pospício. É, Zona Melha. Para jogar dardo. Então é isso aí. Esse é o Zack Snyder, Liga da Justiça 2, com o Professor Zoom, com o Flash Reverso. Você acha que ia dar certo? Você acha que ia ser uma boa? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vieta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho